Olá! Dando sequência então às dicas de leitura, hoje eu quero compartilhar com você este livro. Chama Você é o Placebo, do Dr. Joey Dispenza. Nesse livro, ele aborda os estudos que ele tem feito para buscar e explicar como é que algumas pessoas curam espontaneamente e imediatamente diversos tipos de doença. Aquelas curas que são ditas milagrosas, como elas acontecem, por que elas acontecem, o que faz com que elas aconteçam. Então, neste livro, ele aborda de uma forma bastante simples de entender, mas profunda porque é bastante abrangente em termos das novas descobertas científicas, o que leva uma pessoa a se curar de uma doença até então dita incurável. E aqui, neste livro, ele cita diversos casos, não só de casos que aconteceram durante os seus workshops, quando ele ministra pelo mundo afora, mas também pessoas que leram o seu material e a partir daí tiveram curas espontâneas. Outra coisa que ele aborda aqui são casos antigos, que muitas vezes, porque nós não tínhamos o conhecimento científico que temos hoje, não conseguimos explicar. E à luz das novas descobertas, então, podemos compreender o que aconteceu quando outros autores e outros pesquisadores citavam situações, desde pessoas que morreram por causa de uma crença voodoo, até pessoas que se curaram porque acreditavam em algo também. Então, é um livro bastante interessante, principalmente para quem quer compreender o fenômeno da mente sobre o nosso corpo para produzir curas e transformações. Ele próprio, conta aqui no livro, passou por um acidente ainda enquanto era jovem, ele era ciclista e foi atropelado e a coluna dele moeu em vários lugares. Ele teria que fazer uma cirurgia muito complicada, mas ele escolheu, no lugar de fazer a cirurgia, apenas utilizar o poder da mentalização para que o seu corpo se auto-organizasse. Em 12 semanas, ele já estava treinando novamente, levantando pesos, o que para os médicos isso seria totalmente impossível. Então, é um livro bastante interessante, se você quer compreender esse fenômeno e também se você conhece alguém que, neste momento, está buscando contribuir, além do tratamento tradicional, dando esse ingrediente adicional que é colocando a sua própria mente para produzir efeitos no seu próprio corpo. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.